Olá pessoal, tudo bem? Agora que nós já fizemos a cópia e o monitoramento dos links e das nossas peças hidrossanitárias do nosso arquivo de link para dentro do nosso projeto, nós podemos dar continuidade na preparação para que no próximo módulo nós possamos iniciar o traçado da água fria. Então qual que é a próxima etapa para isso? Eu preciso inserir os componentes, no caso as torneiras, aqui no nosso projeto para que eu possa ter as entradas para as tubulações para o próximo módulo. Então para isso, na pasta de arquivos de vocês, eu deixei aqui, além dos arquivos da pasta, eu deixei uma pasta chamada famílias. Aqui dentro de famílias nós temos quatro torneiras, essas quatro torneiras são da Docol, então vou carregar essas quatro para dentro do projeto. Vou diminuir aqui a minha janela, vou selecionar as quatro e vou arrastar aqui para dentro do Revit. Ele vai atualizar as quatro torneiras, isso pode levar um tempinho. Enquanto a gente aguarda, não deixe de conferir o curso de Revit Map Projeto Hidrossanitário para a residência do projeto executivo. Ele será um curso completo, onde nós abordaremos temas como água fria, água quente, esgoto, águas pluriais, ar-condicionado, placas solares, piscina e muito mais. O curso está maravilhoso, eu recomendo mesmo que vocês entrem na página e verifiquem. Aqui, olha, nós temos o projeto arquitetônico do projeto executivo, aqui nós já temos o projeto hidrossanitário todo pronto, todo terminado. Aqui nós temos algumas pranchas desenvolvidas ao longo do curso, onde vocês podem ver e verificarem realmente a qualidade desse curso. Não deixem de aproveitar essa oportunidade, ok? Outra forma de você fazer isso é você vir aqui na aba de sistemas, você vem aqui em componente, vem em inserir um componente e carrega a família. Aí fica por sua conta como você quer carregar isso dentro do seu projeto. Então, para inserir, eu vou vir aqui em água fria, pavimento térreo. Vou iniciar aqui então, eu basta vir em sistemas, conexão de hidráulica, então todas as nossas torneiras estarão aqui. Vem em conexão de hidráulica, a primeira que aparece para mim é a torneira de parede bica curta, então é a do lavatório. Vou me aproximar aqui do meu lavatório, vou verificar se está como colocar na face vertical, garanto que esteja aqui na vertical. E agora então, eu vou encostar aqui na parede. Pode ser que assim como o meu olho, ele fique mudando, porque ele pega referência de baixo ou referência da churra. Então, ele aceitou aqui na parede, você já dá um clique e faz a inserção. Fiz a inserção, eu vou vir aqui em modificar, vou alinhar linha do centro aqui do meu lavatório e linha do centro da minha torneira. Agora, eu vou vir aqui, olha, o meu corte está olhando para cá, eu vou trazê-lo um pouquinho para cá, vou abrir esse meu corte para ver aqui a altura que ela entrou. Vamos ver aqui, ela está a 0,95, mas é importante a gente verificar esse 0,95, ele é referente ao quê? Normalmente, ele é referente aqui, olha, ao meio dela. Então, é aqui, do eixo da conexão até aqui embaixo. 0,95 eu acho muito alto, então eu vou deixar aqui com 0,9. Então, aqui vou deixar com 0,9. Vamos dar continuidade aqui, então. Eu vou vir aqui novamente no pavimento térreo, vamos inserir aqui sistemas, conexão de hidráulica, vou abrir aqui, a próxima é a torneira de parede bica móvel para cozinha. Então, vou inserir aqui, olha, ele já encontrou aqui, então, a minha face vertical, clico, vamos vir aqui em modificar, alinhar, linha do centro aqui, linha do centro aqui. Vamos lá no nosso corte, repare onde ela está, ela está pegando aqui no frontão. Então, eu preciso ajustar essa altura. Então, eu vou vir aqui, olha, com uma cota, na verdade eu vou subir aqui um pouquinho antes, só para eu conseguir pegar a referência certinha. Piso, aqui ela está com 1 metro. Eu fiz no teclado, acabou que ficou com 1 metro mesmo, vou até verificar se está com 1, ficou com 1. E eu vou mantê-la assim, porque aqui nós temos a nossa pia, o frontão, ela está logo acima do frontão. Aqui agora, nós vamos inserir a do tanque. Isabela, poderia inserir por aqui, não poderia? Poder, pode. Eu prefiro inserir em planta para garantir que está na parede certa. Então, vamos vir aqui, vamos vir em sistema, conexão de hidráulica. Agora, nós temos aqui, olha, torneira para tanque e máquina. Vou inserir aqui. Vamos vir em modificar, alinhar, aqui. E repare que eu não estou conseguindo encontrar aqui a referência para eu alinhar. Provavelmente é por conta da altura. Então, já vou verificar aqui a altura, olha, que ela está mais baixa. Então, aqui, além do mais, eu vou mudar para a estrutura de arame, que daí eu consigo pegar. Sempre fique atento aqui no estilo visual que vocês estão usando. Aqui, eu estava com linha oculta, eu não conseguia selecionar a minha torneira. Então, basta mudar para a estrutura de arame, que daí você já consegue selecionar. Então, aqui, olha, vamos ver. Daqui para cá, eu tenho 50 centímetros. Eu vou colocar aqui, olha, com 1 metro. Vamos ver com 1 metro quanto fica. Aqui, eu gosto de manter aqui, olha, sempre em relação aqui, olha. A base do tanque e o centro dela com 20. Então, exatamente 1 metro. Outra coisa também, que sempre devemos pensar. Aqui, a mesma tubulação vai abastecer as duas. Então, é legal que as duas fiquem na mesma altura, para não precisar ficar usando conexões e mais tubulação. Então, aqui, as duas com 1 metro, perfeito. Então, aqui, se eu clicar nessa daqui e vier aqui a elevação está com 1 metro. Aqui, elevação 1 metro. Essa daqui, a elevação está com 90. Agora, fica faltando a última. Vou vir aqui no pavimento terra. Agora, eu posso alinhar, olha. Vou vir aqui em alinhar. Daqui para cá, pronto. Agora, nós vamos inserir aqui a nossa torneira de jardim. A torneira de jardim, se vocês abrirem aqui o PDF, nós temos a referência dela. Ela está a ponto 50 aqui da parede. Então, vamos voltar lá para o Revit. Sistema, conexão de hidráulica. Vamos trocar aqui, então, a nossa torneira para a torneira de jardim. Colocar na face vertical. Vou colocar aqui na minha face, então. Modificar. Vou inserir aqui a cota, olha. Por essa face aqui, a face externa da parede até ela. Vou selecionar aqui, será ponto 5. A nossa torneira de jardim, ela também tem ponto 5 de altura. Aqui, a elevação dela já está com ponto 5. Mas, mesmo assim, eu vou vir aqui, olha. No meu corte e vou verificar qual é a referência dessa minha cota. Então, aqui, ponto 50 está no chão. Tudo certinho. Então, agora, se eu vier aqui no meu 3D. Então, nós já temos aqui a minha torneira aqui de jardim. Nós temos aqui a minha torneira do lavatório, da pia e do tanque. Um detalhe importante que nós criamos para esse template. As torneiras, eu só preciso que elas apareçam em água fria. Que é o módulo que nós vamos trabalhar em seguida. Então, elas estão aqui em água fria. E se eu vier aqui em esgoto, no 3D, elas também estão no esgoto. Só que, para mim, não me interessa isso. Eu quero que elas apareçam apenas aqui nas vistas 3D de água fria. Então, nós criamos um filtro e ele funciona da seguinte forma. Se eu selecionar essa torneira aqui. E aqui em comentários, eu colocar a F de água fria. Pronto, ele foi alimentado. Aqui não alterou em nada no meu 3D de água fria. Mas se eu vier aqui no meu 3D de esgoto, ela não está aparecendo. Então, nós vamos fazer isso para as peças que não vão aparecer. Então, aqui vou selecionar todas as minhas torneiras. Vou inserir aqui os comentários. Olha, a F. Pronto, foi alimentado. Aqui não tem alteração nenhuma. Mas se eu vier aqui no 3D de esgoto, ela não está aparecendo. Isso nós vamos utilizar agora. E nós também vamos utilizar no futuro, quando nós formos inserir. A caixa de inspeção, caixa de gordura, os ralos sifonados. Porque eles não vão aparecer aqui na água fria. Eles só vão aparecer no esgoto. Então, nós vamos trabalhar com esse esquema de filtros. Então, basta vir aqui no 3D água fria. Selecionar as suas torneiras. E inserir o comentário aqui na paleta de propriedades AF. Feito isso, então, podemos salvar aqui o nosso projeto. Ele já está ficando mais carregado. Vou fechar aqui as outras vistas. E continuaremos na próxima aula. Até mais, pessoal.